Aleluia! Aleluia! Não se deslizaram, não se deslizaram, que todos os corpos de Deus tem que ir de lá. Pode o vento deslocar, até agora está a bailar, que todos os corpos de Deus tem que ir de lá. Aleluia! Pode o vento deslocar, até agora está a bailar, que todos os corpos de Deus tem que ir de lá. Cabeça, que me diga o que eu vou, Mira o que eu vou, Cabeça, que me diga o meu nome, Espere Deus, Seu ladrinho, Eu vou te tocar, a ver a voz da palavra Quem te vê, quem te vê de mim Quem pode te ajudar, quem pode te levantar Eu vou te ver contigo, quem te vê de mim Quem te passar, em meu casaco, eu te farei contigo Quem te passar, em meu corpo, eu te dará te queimar Eu vou te tocar, eu vou te tocar, eu vou te tocar Eu vou te tocar, eu vou te tocar, eu vou te tocar Eu vou te tocar, eu vou te tocar, eu vou te tocar Eu vou te tocar, eu vou te tocar, eu vou te tocar Eu vou te tocar, eu vou te tocar, eu vou te tocar Eu vou te tocar, eu vou te tocar, eu vou te tocar Eu vou te tocar, eu vou te tocar, eu vou te tocar Eu vou te tocar, eu vou te tocar, eu vou te tocar Eu vou te tocar, eu vou te tocar, eu vou te tocar Eu vou te tocar, eu vou te tocar, eu vou te tocar Eu vou te tocar, eu vou te tocar, eu vou te tocar Eu vou te tocar, eu vou te tocar, eu vou te tocar Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar Se Deus é um homem contigo, ninguém fez de mim Se Deus é um homem contigo, ninguém fez de mim